Quando era moleque Em casa eu não tinha nada Vendo outros pivete Brincando e dando risada A tristeza estampada na cara Mas eu nunca desacreditava Sempre ouvi os conselhos da minha mãe Que queiro nunca parar Hoje eu tenho tudo Agradeço a Deus em primeiro lugar Tenho meu próprio estúdio Quantas vezes tentaram me derrubar Me mande e me sigo Me mande e me sigo Nas mãos de Deus me mande e sigo Hoje o moleque cresceu Fechando a boca dos ateus E pra quem desacreditou Calou a boca se perdeu Achou que eu iria ficar pra baixo Que eu não iria pro desembaraço Deus é que o justo me levanta o fraco Deus é que o justo me levanta o fraco Foco, foco é a meta Vambora que eu tô com pressa Corri atrás, eu quero é mais Vambora então, vamo nessa Só coloco os passos aqui pra somar Minha realidade pode acreditar Só coloco os passos aqui pra somar Minha realidade pode acreditar Inspiro e faço meu som Sonha só me leva o que é bom Assim vou aumentando o tom Quem escuta fica boladão Sei que não é fácil, mas consegui Foi muito tropeço, mas consegui Mesmo quando ninguém mais acreditava Deus acreditava em... Quando era moleque Em casa eu não tinha nada Vendo outros pivete Brincando e dando risada A tristeza estampada na cara Mas eu nunca desacreditava Sempre ouvi os conselhos da minha mãe Que guerreiro nunca para Quando era moleque Em casa eu não tinha nada Vendo outros pivete Brincando e dando risada A tristeza estampada na cara Mas eu nunca desacreditava Sempre ouvi os conselhos da minha mãe Que guerreiro nunca para Hoje eu tenho tudo, agradeço a Deus em primeiro lugar Tenho meu próprio estúdio, quantas vezes tentaram me derrubar Me mantive seguro, me mantive seguro Nas mãos de Deus me mantive seguro Nas mãos de Deus me mantive seguro